Bonde do Brasil Tô morrendo de saudade Sofrido de verdade Tô pedindo arrego Por favor volta pro teu nego Volta pra mim meu bolzinho Volta pra mim meu bolzinho Volta pra mim meu bolzinho Dá mais uma chance aqui pro teu neguinho Volta pra mim meu bolzinho Volta pra mim meu bolzinho Volta pra mim meu bolzinho Dá mais uma chance aqui pro teu neguinho Volta pra mim meu bolzinho Eu pisei na bola Eu fui idiota Parece que não tem volta O que é que eu faço agora Tô morrendo de saudade Sofrido de verdade Tô pedindo arrego Por favor volta pro teu nego Volta pra mim meu bolzinho 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 Dá mais uma chance aqui pro teu neguinho Volta pra mim meu bolzinho 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 Dá mais uma chance aqui pro teu neguinho Volta pra mim meu bolzinho Volta pra mim meu bolzinhoữ Volta pra mim meu bolzinho Volta pra mim meu bolzinhol Monty do Brasil Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem Eu prometo te fazer feliz E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Ser de mim que estou Pra dizer adeus Que ela já adotou Já adotou Que é hora do adeus Descobri que não se ama mais Não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor não existe Ser de mim que estou Pra dizer adeus E ela já adotou Que é hora do adeus A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar Que hora de um outro surgir Na vida da gente Monte do Brasil Como pode alguém falar de amor De amor Se esse amor não existe Que é hora do adeus Ser de mim que estou Pra dizer adeus Pra dizer adeus Que ela já adotou Que é hora do adeus A gente já não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar Que hora de um outro surgir A gente já não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar Que hora de um outro surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você me disse adeus Meu Deus Guardei O beijo que você me deu Eu vou pedir Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Poles pra te encontrar Poles pra te encontrar Eu sei que vai Que ta e se queimou Eu sei que vai Que ta e se queimou Eu sei que vai Não sei por que você me disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus você aqui comigo Vou jogar no mar flores pra te encontrar You say goodbye, inai c'est reloj 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 Ponte do Brasil Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Ponte do Brasil Acreditei no seu amor Seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Tudo que eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho Chega de brincar com meu amor 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 Carinho por amor, paixão por paixão Beijo por beijo, sonho por sonho Sonho, sonho, carinho por amor, paixão por paixão Ponte do Brasil Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor que aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra te ser mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi e eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Ponte do Brasil Você tem o tempo que quiser Que você aceita o que vier Menos solidão E promete tudo outra vez Na esperança louca de um tal vez Em paz da ilusão Só te peço brilho Só te peço brilho Só te peço brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero tema pra viver Peço de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas vivendo você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Porque é que os corações não são iguais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido nas músicas subidas Não é quinta ruim É quinta morro Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar suporco Tá vivo é diferente de viver Eu quero 15 de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna fome Amor que deixa a perna fome E o coração de quadro Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna fome Amor que deixa a perna fome E o coração de quadro Amor que deixa a perna fome Amor que deixa a perna fome Amor que deixa a perna fome E o coração de quadro Tô até com saudade de sofrer Amor que deixa a perna fome 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 E o coração de quadro Onde eu tô, Brasil Perfeita, dos pés a cabeça Nunca vi tanta beleza assim Tenho só ser humano Papai do céu tá vindo inspirado E o seu pai é um abençoado Já fecharam em você Seu corpo foi desenhado Palmas para o seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de arte Quer você me tem Palmas para o seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de arte Quer você menem É a filha do seu Antônio Abondando os meus sonhos Seu coração foi fechado Por ela eu tô apaixonado É a filha do seu Antônio Abondando os meus sonhos Seu coração foi fechado Por ela eu tô apaixonado Palmas para o seu Antônio Longe do Brasil Palmas para o seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de arte Quer você menem Palmas para o seu Antônio 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 Ele tá de parabéns Palmas para o seu Antônio Palmas para o seu Antônio Abondando os meus sonhos Seu coração foi fechado Por ela eu tô apaixonado Onde do Brasil Onde do Brasil Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu já tô na décima garrafa E ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida Que quanto mais eu bebo Mais arde a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio E a minha vida vazia Traz uma cerveja pirada Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo Mais eu fico mal Hoje no Brasil Me disseram que a dor Da saudade só cura bebendo Eu já tô na décima garrafa E ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida Que quanto mais eu bebo Mais arde a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio E a minha vida vazia Traz uma cerveja pirada Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo Quanto mais bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirada Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Porque sou original Quanto mais bebo Mais eu fico mal Ponte do Brasil Ponte do Brasil Não quer nada sério Tá só enganando ela Já faz algum tempo que eles namoram E ele só promete Não toma atitude E ela só se ilude Até nos batizaram De professora e de dona florida Porque eu não te perdi E o professor Queria ficar só no cafezinho E no que ele for Olha aí se enganou Aqui estamos nós dois Tumando chuva de arroz Até nos batizaram De professor e de dona florida Porque eu não te perdi Em casamento ainda Mas quem casa quer casa Eu fiz um esforcinho E graças a Deus Construí o nosso cantinho Pra quem falou Que você e eu Era florindo e o professor Queria ficar só no cafezinho E no que ele for Olha aí se enganou Aqui estamos nós dois Tomando chuva de arroz Pra quem falou Que você e eu Era florindo e o professor Queria ficar só no cafezinho E no que ele for Olha aí se enganou Aqui estamos nós dois Tomando chuva de arroz Onde do Brasil? Tô quebrando a cabeça Escondendo os problemas Do meu dia a dia Eu tô disfarçando Tô sorrindo por fora E por dentro Tô chorando Por dentro eu tô chorando Tô misturando o sofrimento Tô misturando o sofrimento com felicidade Quando bate a ressaca Ela vem junto com a saudade Aí a recaída bate A recaída bate E modão apaixonado Isso é bonde no Brasil Tô quebrando o sofrimento Tô quebrando a cabeça Quando bate a ressaca Ela vem junto com a saudade Quando bate a ressaca Ela vem junto com a saudade Aí a recaída bate Tô misturando Tô misturando o sofrimento com felicidade Quando bate a ressaca Quando bate a ressaca Ela vem junto com a saudade Aí a recaída bate A recaída bate Tô misturando Tô misturando o sofrimento com felicidade H Wonão apaixonado Tô misturando o sofrimento mito Tô misturando o sofrimento Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre eu vou sem a lua Volte pro Brasil Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a curar a alma Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre eu vou sem a lua Vamos para a praia pra curar a alma Só o céu com a gente não queremos mais nada Todo o Caribe pegando na cintura E a gente livre eu vou sem a lua Música 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 Música